Senhoras e senhores, interrompemos nossa programação normal para informar aquilo que você estava esperando. Sim! Domingo tem vídeo! Sustou? Você vai entender esse susto amanhã, no vídeo de amanhã. Olha aqui o cabelo rock'n'roll, olha aqui o cabelo rock'n'roll, ficou style? Ah, também outros... Não conta não, não conta não, não conta não. Entendeu? Deixa você tomar um susto primeiro. Mas deixa eu tomar. Não, vai tomar outro amanhã. Então não perca, amanhã é um vídeo da série Expedição Garbosa, mas não é um vídeo canônico. É um vídeo Spin-Off. O que é o Spin-Off? É uma série derivada... É um material derivado da série original. Tem a série que são os serviços brutais, serviços raiz. Mortecedor, molejo, capota e kit conforto. E eu mostrei coisas avulsas. Por exemplo, bateria, cheirinho, adesivo, tudo... O suposto celular, essas coisas... A miudeza. A miudeza que envolve um preparativo de um veículo para fazer uma viagem como essa. Beleza? Então amanhã um Spin-Off da Expedição Garbosa. Sabe por quê? Porque no domingo tem vídeo! fala alguma coisa aí sabe que eu tenho uma carteira e eu tenho cartas PDA pra vocês poxa, mostra pra eles cartão antigo vamos lá, mig então, guerreiros, amanhã prepara o pão de queijo prepara o café com leite prepara o leite com tolho, chimarrão o que mais, mig? pão com tele, pão com mano oeste sabe por que? porque domingo tem vídeo amanhã, 8 horas da manhã horário padrão dos vídeos matinais do BDA 4x4 aliás, 8 horas da manhã no Mato Grosso, 9 horas de Brasília 9 horas de Brasília domingo tem vídeo espero vocês lá por que? por... 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 por que domingão? porque domingo tem vídeo porque domingo tem vídeo eeeh também espero vocês no... outro susto outro susto tá pode gravar agora eu falo assim no meio tem vídeo você pula assim eeeh entendeu? vamos lá prepara eeeh oi 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 Obrigado.